A USINA NUCLEAR Eu acho que, considerando os processos em andamento contra você, ele pode estar interessado no que pode ser encontrado lá. Talvez eu não possa provar que você matou o meu irmão. Mas vou te pegar pelo que está acontecendo aqui. Tenho que me deixar sair daqui. Não vai dar. Eu não posso fazer isso. Não pode deixar ele entrar na USINA! Deve ser melhor assim. Talvez seja bom que finalmente tudo venha à tona. E aí E aí Tchau, tchau.